hora de dica feminíssima por aqui e com esse calorzinho já batendo na porta nada melhor do que comer aquela casquinha de siri um camarão bem caprichado uma violinha um pastelzinho de camarão ou de siri enfim tudo aquilo que nos lembra férias e mais assim outras delícias do cardápio como massas tortéis enfim gente um cardápio feito com muito carinho para nós pela siri lando a siri lando é um bistrô que fica localizado na anita garibaldi esquina com a freira alemão e a siri lando também tem um produto para você levar congelado para comer a hora que você quiser na sua casa ou então pedir pela tele entrega a siri lando tem espaço aberto tem espaço fechado e também pode fazer o seu evento para até 30 pessoas siri lando a mina anita garibaldi esquina com a freira alemã e aí